Olá pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, galerinha? Hoje nós vamos de Bubu Restaurante! Bubu Restaurante no canal, gente, mais uma vez. Né, filha? Esse gaming é muito legal, muito divertido. Dá pra fazer várias coisinhas, não dá? Várias comidas. Atender os clientes? Sim. É atender os clientes, não é isso? Ixi, olha o tanto de pedido que você tem. Eu tenho que fazer um trabalho, viu? Vou ter que fazer um trabalho. Nossa senhora! Olha o porquinho dele, olha. Ele tá pensando, vamos atender os clientes. Olha, vários pedidos. Olha! É um casal de porquinho. É um casalzinho, olha que bonitinho. Ok, vamos fazer primeiro esse aqui. É, o caputino. Acho que é um caputino, é um chá. É um chá. Chá é muito bom, muito saudável, gente. É. Bem bacana. Boa! Toca aqui, ó. Não! É? Pera aí, uma colherzinha, né, mãe? Hum! Colherzinha, tá pronto agora. Não, acho que tava faltando alguma coisa dentro. Hum. Tinha alguma folhinha dentro. Mas não dá pra botar... Agora é o outro pedido. É dela. É, agora atendeu o dele. Aqui, ó. Não, o dele já tá aqui. Cadê os pedidos? Gatinhos, ó. Peço em moeda. É o que que ele pediu? Esse aqui, o sanduíche. Nossa, o sanduíche já é mais fácil, mais rápido. Gente, vá deixando aí aquele like esperto aí do canal, tá bom? É de graça, não custa nada. Você ainda ajuda bastante o canal. Então vá deixando aquele like aí pra gente, tá bom? E você que não é inscrito, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve, viu? Olha só, a partir das 18 horas hoje, temos live ao vivo aqui no canal do YouTube, tá bom? Então, ó, a partir das 18 horas temos um encontro marcado aqui, né, Ju? Sim. Você fazer companhia com a gente pra ter aquele papo legal, a gente se divertir, vocês dar ideia bacana, ajudar a gente, né, filha? Sim. Então, a partir das 18 horas aqui no canal... Não! Casar de crocodilo. Não. Não, é tartaruga, não. É crocodilo mesmo. Não, mas eu acho que... É crocodilo. Não, acho que é uma criança. Mas é crocodilo, filha, filha. É filhote de crocodilo. É. Ah, vamos... Aqui dá comida pro nosso... Caranguejo. Ai, meu Deus. Tá crescendo. Nossa, esse aí me deu mais, hein? O pagamento é caro, hein? Isso aí que eles comeram? Ó, já tá acabando o tempo. Cadê o molho? Vai, macarrão. Vai, filha, senão não dá tempo pra você preparar o outro prato. Cadê o garfo? Ok. E o pano? O outro. Esse aqui tá pedindo sorvete. O que que ele pediu? Sorvete. Não. Macarrão também? Não vai dar tempo. Macarrão demorado, hein? Espera aí. Aqui se for um paninho. Ai, meu Deus. Tanto faz, Ju. Ai. Tom. Pronto. Tom, beijo. Esse é um dos casais de... Que bicho é esse? Não. Esse é o cão e o outro. Não, sei lá. Qual era a comida dele? Não sei. A de cenoura. Certeza? Sim. Cenoura. Ah, é. Uma cenoura e um de cenoura e um de sorvete. Ah, macarrão com molho de cenoura. Macarrão com cenoura? Diferente, hein? É. Olha. Super diferente o paninho. Esqueceu. Não, não sei. Eu pedi de pano. Ah, você coloca todos os guardanapos? Olha, achei do dinheiro. Esse daí. Verdinho. Se você botar um diferente, ele não reclama mesmo assim, não. Reclama, não? Não. Porque tem uns joguinhos assim, que às vezes você dá o prato diferente, os clientes são mó chatos, né? É. Eles reclamam. Nossa, eu até disse isso aí. Sorvete de cachiquinha. Eu queria botar doces. Mas não tem, filha. É só isso, desse jeito. O doce é isso. Colherzinho, vai. Colherzinho. É. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Nada. Tem um ainda que tá fechado, né? Um. O elemento tá fechado. Pagamento. Pagamento. Olha, eu tô... Pagou em moé, em cédulas. Chega o próximo cliente. Esse aqui não comeu ainda? Ai, que você não tem servido. Oh, cadê? Ah, do outro lado. O outro. Só os filhotes. Olha esse aqui. Só os filhotes, olha. É. Oh, esse é o Turo e esse é só os filhotes. É. É mesmo. Diz. Pronto. Pegar seu net é difícil, viu, gente? Puxado, é uma correria danada, né? Atende o pedido que você já... Oh! Segura de nível. Presente, presente, presente. Não, é... Desbloqueamos aquele que tava bloqueado. Presente. Presente. Exatamente. Exatamente aquele que eu falei que tava bloqueado. Agora. Rapidinho, rapidinho. Vamos explicar o pedido. Jota, acabou no tempo, que era aquele ali. Primeiro. Já acabou, já foi. Nossa, se a Dilva trabalhasse num restaurante, gente, como um garçonete, ela ser despedida no primeiro dia. Ela colhe o pedido do povo e não faz. Vai fazer outra coisa. Não pode, vocês sabiam? Corango. Ei, é isso que eu tô... Mas o moranguinho não, né? Não. 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 Bumbum. Nossa, o outro não foi embora, não. Ah, tirou o pedido. Só tirou o pedido. Deixa eu ver lá fora. Nossa, mas você não tá conseguindo atender nem os de dentro, Ju. Eu vou pedir, eu vou pegar esses daqui primeiro, né? Eles tão esperando um toda hora. É o mesmo? Esse cenoura? Era de cenoura, será? É, um de cenoura e o outro é normal. Nossa, já foi direto. Garfo. Garfo. Aí, agora volta lá e vê o outro. Vai acabar o tempo. Um macarrão demorado, né? Não vai acabar não. Esse aí é o quê? Esse aqui, ó, de queijo. Hum, que delícia. Deu fome. O macarrão com queijo é muito bom. Boa. Boa. Cadê o garfo? Boa. Muito bem. Tava aí. Eita. Ó, esse aqui tá soltinho. Ó, tadinho. Isso aí é o quê? Caputino? Não sei. Deixa eu ver. É chá de laranja com canela. É. Laranja com canela também é gostoso. É. As noites fria, quando tá bem frio, é bom, que ajuda a esquentar bastante. Olha, é assim, ali, pra mexer. É, pra mexer açúcar e açúcar. Não vai, não? Já vai. Não, não tenho. Isso aqui, isso aqui. Não, isso aí não mistura, né, filha? É um chá de canela com laranja. Hum. Hum. Vai colocar outra folha e vai alterar o sabor. Olha. Olha, o novo pediu, o novo... Ó, não, eu, a criança do gatinho-bubu. Hum, é mesmo. Vamos já fazer o pit do dedo. Esse aí é o novo que desbloqueou, ó. Perfeito. Interessante, né? Botar uns cripte que as minhas gostam também. E um morango. Nossa. Se eu fosse no restaurante desse, você fosse me atender, eu ia pedir uma coisa, você vinha trazendo outra, o que eu pedi, mas cheio de negócio assim, fala assim, me desculpe, moça, mas eu não pedi isso, então é assim. Calma aí. Ele gostou. Gostou, tem mais pedido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus. Amigo, chame. Isso aí é o quê? Eu queria fazer o diferente, sempre só vem esse. Isso aqui, é... Tem mais bloqueados, não? Tem. Tem? Tem, eles estão só abertos, mãe. Ah, tá. É, mas eles só começam a mesma coisa. Poxa, eu fui torto, por amor de Deus. Não, isso aí é só assim, só. Você entrega assim. Sanduíche não se come de gafo nem de faca, filha. Você, quando vai comer sanduíche, você come de gafo e faca? Hum, não. Hum, tá. Então deixa com a mãozona, me ser assim, nha, naquela bocanhada. Sim. Tem outro pedido. Você aceitou dois naquela hora, lembra? Falta o dele, da corujinha. Corujinha? Ok. O gatinho bobo só tá querendo dinheiro, por isso que eu tô... Qual era? Chá de canela. Qual? Esse aqui. Não, esse aqui é limão, mãe. É canela com laranja. Mas é limão. Tem coisinha ali. É, é laranja, limão. Tô vendo amarelo, também é laranja. A colher. Aí. E o boi que eles não reclamam quando o pedido vai alterado, né, Ju? Sim. Vamos logo, logo, lá. O gatinho bobo. Obrigado, gatinho bobo. Meu Deus, o gatinho só... O gatinho só... O gatinho só... Foi esse. Eles não gostam de outro sabor, não, é? Outro que pediu outro, outro sabor. Olha que legal. O sabor é esse de hortelã? Hortelã. Oh! O sabor é esse de hortelã? O sabor é esse de... De sorvete. Ju, ele não pediu isso, não, Ju. Não combina. Meu Deus. Pronto. Vamos atender a última remessa de pedido, gente. Façam seus pedidos. Tem mais pedidos? Viva a mesa. Oh! Ele veio de novo. Aceita o outro também, minha filha. Junto. Esse daí o tempo vai rapidinho. Foi esse aqui, não foi? Foi de queijo. Foi de queijo? Foi. O outro também eu acho que é macarrão, né? Não. Acho que é macarrão com molho tradicional, eu acho. Aí. Muito bom esse game. É, com molho tradicional. Prontinho. E é. Voltamos aqui. Prontinho. Cadê? O William e o William. O gafo. Agora eu vou pôr no caminho. O gafo. Ok. Pedido feito. Pedido feito. Pedido atendido, né? Sim. Foi bom, né? Já pode ir todo mundo embora. Ganhando bastante moedinhas, ó. O livro 7, ó. Já estamos quase upando para o livro 8. Quer upar para o livro 8? Será que demora? Não sei não, mãe. É? Então no próximo vídeo a gente já upa para o livro 8, né? Então, gente, olha. Deixa aí aquele like bem bacana para a gente, tá bom? Esquece não, compartilha também esses vídeos aí nas suas redes sociais, tá bom? E a partir das 18 horas, temos live ao vivo aqui pelo canal do YouTube. Esperamos você, tá bom? Tchau, gente. Foi tudo isso. Espero que eu gostasse do vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.